Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, nesse horário. Dezoito horas a gente entra no ar para tratar de diversos assuntos aqui, todos eles voltados a defender os nossos direitos, porque os direitos são de todos nós. Nós também temos obrigações, é claro, mas o direito nós temos e a gente trata deles durante toda a semana, segunda a sexta-feira, sempre com a presença de um advogado, de um magistrado, de um juiz do trabalho, de um professor universitário, de um desembargador, então a gente sempre tem alguém aqui que responde as perguntas de vocês. E o endereço para vocês remandarem as perguntas de vocês é esse que nós vamos colocar aí na tela. É o nosso WhatsApp, 985-946-773. Vocês podem assistir também ao vivo esse programa no Facebook, e o endereço é esse também que eu vou colocar aí na tela, facebook.com.br tvpublicrs. É só clicar ali no ao vivo e você já fica assistindo o consumidor em pauta durante todo o programa. Você pode assistir, é bem fácil, pode assistir no telefone, no computador, no tablet, qualquer coisa que vocês queiram assistir, assistam a esse programa, que estará sendo represado amanhã, 7 e 15 da manhã, para que você não perca um minuto sequer do consumidor em pauta. Tá bem? Um pouco diferente do que nós estamos fazendo de casa. Vocês sabem, vocês que estão acostumados a nos acompanhar, já sabem que nós estamos em casa. Hoje um juiz do trabalho estará conosco, porque nós vamos tratar de justiça de direito do trabalho hoje. E ele está em casa, está na casa dele também. E esse programa é feito assim. A gente está fazendo assim para que vocês não percam nenhuma oportunidade de assistir o consumidor em pauta. Tá bom? Já disse que hoje é direito do trabalho e eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o juiz do trabalho, doutor Tiago Malman Sulzbach, eleito presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região, Amatra 4. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Uma satisfação estar de volta ao programa. Boa noite aos telespectadores. Boa noite a todo o pessoal do TVE. Sempre importante a gente estabelecer esses critérios de comunicação e essa forma de nos comunicarmos com a sociedade em geral. Estamos aí para tentar resolver as dúvidas de alguns dos nossos telespectadores. Enfim, muito boa noite. Mas e até porque a gente não se via, hein, doutor? Eu realmente fico com saudade dos meus parceiros de toda a semana e de todos os dias aqui na TVE. Mas estamos em plena pandemia, aliás, já estamos em setembro e a pandemia continua. E eu gostaria de saber, doutor Tiago, as perspectivas que a Matra encontra e os advogados todos da Justiça do Trabalho todos sentem pelo retorno das atividades da Justiça do Trabalho e os efeitos que a pandemia causou nas futuras relações do trabalho. Gostaria que o senhor abordasse esses dois temas aí no começo do nosso programa? Bom, dois temas complexos, mas o que nós gostaríamos sempre de ressaltar? A Justiça do Trabalho, ela nunca parou nessa pandemia. Ela efetivamente, no começo dela, reduziu, houve suspensão de prazos ou coisa que vale, mas nós estamos com 100% da nossa força de trabalho trabalhando a partir de suas residências. Aqui fica um caloroso muito obrigado ao setor de tecnologia da informação, do TRT4, que possibilitou que um sem número de servidores e magistrados pudessem prestar o seu serviço a partir de casa. Nós temos hoje uma realidade em que alguns colegas têm realizado audiências telepresenciais, ou seja, os advogados e partes de cada um da sua própria residência podem participar de audiências que os processos continuam andando. No Tribunal Regional do Trabalho da Corte da região, a mesma coisa, as sessões de julgamento seguem acontecendo. É muito importante informarmos, então, a comunidade jurídica em geral e a comunidade, a sociedade, de um modo geral também, que tudo continua funcionando na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não parou e nem pretende parar. Sobre o assunto do retorno das atividades presenciais, a Amatra compõe um grupo de trabalho do nosso Tribunal e, no momento, não se estabeleceu uma data para o retorno das atividades presenciais. Por que isso, Machado? Só para que os telespectadores entendam. Para vocês terem uma ideia, no Foro Trabalhista de Porto Alegre, apenas, circulam algo como 5 mil pessoas por dia. 5 mil pessoas por dia seria uma hipótese muito, muito grande de um foco de contaminação da Covid-19. Por isso que optamos por realizar os atos, por enquanto, de uma modalidade telepresencial e isso foi feito já em março deste ano. Eu me recordo que foi um pedido da nossa associação, a Amatra 4, a administração do tribunal, que foi datado de 12 de março deste ano, para que as audiências fossem suspensas em âmbito estadual, até que nós pudéssemos tomar partido, tomar consciência do que estávamos lidando e, dessa forma, não colocarem em maiores riscos os advogados, as partes, as testemunhas, os servidores e os próprios magistrados que estavam atuando naquele momento. Nós temos, então, agora, neste grupo estabelecido, não uma data, mas um momento, Machado. O que nós pensamos lá coletivamente e acabamos construindo? Como todo mundo foi trabalhar em suas casas e acabou que o tribunal cedeu os seus equipamentos de informática para os nossos servidores trabalharem em casa? Não é possível estabelecermos, assim, uma data, olha, amanhã tudo volta normal e tudo começa a funcionar normalmente. A equipe de tecnologia da informação precisa de um prazo, um prazo de duas semanas para readaptar, evidentemente, gradualmente, as pessoas retornariam à atividade presencial. Mas, sem querer fugir da pergunta, o que se estabeleceu foi o seguinte, foi um momento. Nós iremos voltar à atividade presencial no Rio Grande do Sul Como todos sabem, não é possível, às vezes, as famílias se organizar, e eu não falo apenas de famílias de partos, mas também de advogados e de magistrados poderem se organizar para participar de atividades presenciais no foro, sem que possam saber com segurança como estarão os seus filhos. Então, a partir desta perspectiva, nós compreendemos que era importante estabelecer esse momento. Mas, eu creio que eu já falei demais agora, nesse momento, Machado, por favor. Não, mas que bom, que bom, que bom que esses esclarecimentos são dados aos nossos telespectadores, porque, assim como as pessoas entendem, tem algumas poucas pessoas que realmente não querem entender ou tem pressa, realmente a situação não é boa, as pessoas têm um pouco de pressa para que as coisas se resolvam imediatamente. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Doutor Tiago, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou começar a fazer para o senhor, tá bem? Ok. A primeira pergunta é do Júlio César, que mora na cidade de Canoas. Ele pergunta o seguinte, por causa da pandemia, houve prorrogação do seguro-desemprego? Para quem ficou desempregado? Boa noite, Júlio César. Júlio César, olha só, nós temos ainda em debate, no âmbito do Congresso, essa questão, mas eu tenho que necessariamente responder agora que não. Nesse atual momento da história, não houve nenhuma espécie de prorrogação do seguro-desemprego. Se compreendi bem, ele estava pensando no seguro-desemprego normal, aquele que a gente recebe depois de X meses de trabalho e por aí a fora. Mas, Júlio César, eu tenho que lhe dizer que, neste momento, não. Não existe uma prorrogação do seguro-desemprego como nós o conhecemos neste momento. Mesmo em razão da pandemia. Nós tivemos uma série de medidas provisórias agora que se tratou do que se chamou de direito do trabalho emergencial, por assim dizer, né? Mas muitas daquelas matérias acabaram não sendo renovadas e estão, de alguma forma, estabelecidas no tempo, fixadas no tempo de mais ou menos de março até agora há pouco. Cada uma delas houve um período de vigência. Essa questão, efetivamente, não foi tratada nesses ambientes. E ainda que eu saiba que existem matérias a serem discutidas sobre esse ponto de vista no nosso Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, hoje eu tenho que dizer que não. A dona Maria mora na cidade de Gravataí e ela diz o seguinte, ela pergunta. Ganhei uma causa trabalhista em março desse ano. Minha advogada disse que tenho que esperar a liberação do alvará judiciário, que está demorando por causa da pandemia. E o senhor tem uma ideia, doutor Tiago, de quanto tempo será que isso vai demorar ainda? Olha, Machado, para a Maria de Gravataí, eu conheço bem os colegas que trabalham em Gravataí e eu não tenho notícias de algum atraso de alvará naquela cidade. É bem o contrário, nós estamos na Justiça do Trabalho, de um modo geral, no Rio Grande do Sul, em dia, nesses prazos. Mas, ainda que a Maria tenha, alguém tenha dito para ela, dada essa informação, eu precisaria saber se a empresa já depositou o pagamento que ela diz que ganhou a causa. Porque os telespectadores sabem que, por vezes, alguém ganha a causa, mas daí a cobrar o valor relativo a este ganho de causa, é o que nós chamamos da fase de execução da sentença. A Maria não escalaresce muito ali na pergunta dela, nem teria porquê, porque isso é uma questão bem técnica, de saber se, na realidade, ela já ganhou tudo, inclusive a empresa depositou na execução o valor devido a ela. Se foi isso, eu acredito que, não sei quando a Maria teve essa informação, mas é uma questão de dias. Na Justiça do Trabalho, nós costumamos fazer e assinar os alvarazos muito rápido. Quando eu digo rápido, é realmente questão de dias, não é nem de uma semana para outra. No momento que há o dinheiro depositado na conta judicial, é simples e, normalmente, funciona de uma maneira muito eficaz. De toda forma, Machado, eu posso até tentar verificar isso, mas eu acredito que eu já sei a resposta. Gravatei deve estar em dia neste momento. Talvez a Maria tenha que procurar a sua advogada para tentar esclarecer exatamente em qual ponto está o processo dela. Que bom. Tomara que a Maria receba, ou já tenha recebido, porque, às vezes, a pergunta traz um dia, dois dias, para também ser colocada no ar. Mas, tomara que ela já tenha recebido, ou vá receber em seguida. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Dr. Tiago, e já voltamos para continuar conversando sobre justiça, direito do trabalho. É bem rápido, nós já voltamos. Esse é o Consumidor em Pauta. Eu estou falando sobre direito do trabalho e estou conversando, na noite de hoje, com o Dr. Tiago Malman-Susbach, que foi eleito recentemente presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região, a Amatra IV. E nós estamos falando em vários assuntos e todos eles praticamente envolvendo a pandemia. Tem a pergunta, por exemplo, aqui do Gustavo, Dr. Tiago. Ele diz o seguinte, tem empresa onde trabalho, solicitaram o auxílio do governo e vamos receber pela quarta vez. Acontece que no papel que assinamos, diz que temos que trabalhar 50% e ficar em casa, já que estamos trabalhando direto. Assinamos, inclusive, um papel afirmando que haveria redução da jornada, só que não paramos um só dia. Além disso, um colega está internado por Covid e não nos deram um teste e nem nos dispensaram. E o Gustavo pergunta ao Dr. Tiago o que devem fazer. Olha, Gustavo, eu não sei nem por onde começar. O Gustavo relata uma série de irregularidades aqui, mas eu recomendaria ao Gustavo que a primeira medida que deveriam tomar é se apresentar ao sindicato da categoria dele, relatar o que está acontecendo, para daí, então, tomarem alguma medida, talvez até de modo coletivo, porque isso deve estar atingido não apenas ele, mas também os seus colegas. Aqui a pergunta, Gustavo, não nos esclarece, Machado, qual é o setor de atividade dele, da atividade econômica que a empresa que ele trabalha exerce. Então, eu fico meio limitado de responder o que está, o que pode fazer, o que não pode, nesse ponto de vista. Mas eu não entendi, talvez precisasse de um pouquinho mais de esclarecimento, qual o governo que a empresa solicitou para eles. não sei se é aquele auxílio emergencial de 600 reais, ou o que aconteceu. Neste papel que assinaram, segundo o que acordou, a redução da jornada em 50%, e pelo que entendi, Machado, eles continuaram trabalhando igual. Isso, por si só, já configura uma irregularidade bastante séria, porque o que está acontecendo na prática não tem a ver com o que foi assinado no papel. Aliás, Machado, normalmente na Justiça do Trabalho, isso é importante que os telespectadores saibam, nós temos o que nós chamamos de primazia da realidade, é um princípio nosso. O que vale dizer que, por vezes, nós acreditamos mais no que aconteceu de verdade do que está no papel. E essa situação que o Gustavo nos traz é um exemplo típico de por que que a Justiça do Trabalho assim considera. Nós temos aqui uma situação relatada pelo Gustavo de que ele assinou uma coisa e a empresa passou a executar a outra. Não fosse tudo isso, ainda há um colega dele internado por Covid, que não sabemos se isso teve alguma relação com o trabalho, não é possível deduzir isso da pergunta, mas o fato é que essa pessoa deve ter tido contato com os seus colegas de trabalho. não deram testes para ele e nem os dispensaram do trabalho nessa circunstância, depois de ter descoberto um colega com Covid. Isso, de fato, é uma situação complicada, mas, Gustavo, diante de uma alegação, uma pergunta tão complexa, cheia de tantos cenários, o que eu tenho para lhe dizer é que você deve procurar seu sindicato e seguramente procurar um advogado para ver o que vocês podem fazer na sua empresa. Temos a próxima pergunta, doutor Tiago, que é da dona Fátima, que mora na cidade de Guaíba. Trabalhei numa casa por um ano e três meses, fui demitida em dezembro e não me pagaram nenhum centavo. Trabalhava das sete horas até as 14h30, inclusive aos sábados. Tenho algum direito? Assisto o programa todos os dias. Oxe, que bom. Boa notícia, dona Fátima. Obrigado, Tomar, que o doutor Tiago tenha boas notícias para a senhora também. Obrigado pela pergunta, Fátima. A Fátima de Guaíba, ela diz que, então, que trabalhou por um ano e três meses, foi demitida e não recebeu nada, nem verbas recisórias. É o que eu estou deduzindo aqui. Nada, nada, nada. Pois então, Fátima, tem alguma coisa de muito errado aí na sua demissão. Alguma coisa bem errada aconteceu. Se isso que a senhora está nos falando, eu não tenho motivo para desconfiar da Fátima, impótese alguma, mas se tudo isso é verdade, é alguma coisa muito errada. Porque, em primeiro lugar, o direito de todo empregado demitido é o de receber as suas verbas recisórias. É o direito de receber o décimo terceiro proporcional, as férias proporcionais, tudo aquilo que não havia frioído, evidentemente, nas férias proporcionais, se não for o caso, o aviso prévio, eventualmente, todos esses direitos, que são os direitos que a gente chama recisórias. Sobre o contrato em si da Fátima, é difícil de eu falar aqui, porque ela alega uma jornada aqui que não ultrapassa oito horas por dia, mas que me parece que não tem intervalo, ela tem mais de seis horas e não tem um intervalo, né? Então, teria que avaliar... Das sete às 14h30. Direto, né? Isso que ela está dizendo aqui, inclusive aos sábados. É possível que ela vá acabar passando, inclusive, o limite semanal, né? De 44 horas aqui. Então, tem que realmente verificar alguma coisa aí, Fátima. Para a Fátima, é um conselho que eu tenho que dar, muito parecido que nós demos para o telespectador anterior, que é o de procurar um advogado, ou uma advogada na sua cidade, né? A Fátima mora em Guaíba, eu tenho certeza que a advocacia de Guaíba estará prontamente preparada para atendê-la com a maior presteza possível. Então, Fátima, eu tenho que lhe responder a tudo que a senhora relatou aqui para a gente, que sim, a senhora tem alguns direitos, sim. Tem um telespectador aqui que pede para não ser identificado, doutor Tiago, é um telespectador anônimo, claro, e diz assim, trabalho na área da saúde, em casa, mas ligado a uma empresa. Pedi demissão em maio e até agora só me pagaram uma parcela do acordo. Tenho que ficar mandando mensagens no WhatsApp e não recebo qualquer tipo de resposta. nunca depositaram o fundo de garantia em dois anos. A advogada que estou tratando foi indicada pela empresa e está muito estranha a atuação dela. E ela pergunta o que ela faz, doutor Tiago? Olha, o anônimo ou a anônima está relatando aqui uma situação bem complicada, né? Primeiro, eu gostaria de saber que acordo é esse que ela fez, ou ele fez. Pedi demissão em maio e até agora só me pagaram uma parcela do acordo. Qual é esse acordo que ela fez? que é uma coisa que está meio estranha. Ela realmente não nos explica que tipo de acordo que foi entabulado, digamos assim. Mas eu tenho que demonstrar alguma estranheza aqui por conta do fato de a advogada haver sido indicada pela empresa, o que não é usual. Não se pode afirmar com toda a certeza de que há alguma coisa errada nisso, por enquanto, enfim. mas se ela já está desconfiando ou anônimo ou anônima está desconfiando da atuação da sua advogada que foi indicada pela empresa, talvez o mais prudente fosse achar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Alguém que ela própria fosse encontrar. Eu não sei que tipo de acordo ela entabulou, Machado, mas é que com a reforma trabalhista existiram uma série de acordos extrajudiciais e coisas que às vezes que havia homologação judicial. Eu não sei que tipo de acordo que ela fez para esse pedido de demissão dela. Na realidade, tecnicamente, ninguém pede demissão. A pessoa se demite, porque não precisa de autorização de ninguém, não precisa pedir o que não precisa de autorização. A pessoa se demite. E ela, em se demitindo, ela tem direito ao recebimento de recisórias. A rigor, à vista. Mesmo pedindo demissão, como normalmente ela nos relatou ali, o pagamento tem que ser à vista. Muito excepcionalmente, há a possibilidade de se entabular um acordo com o sindicato, com a participação de advogados, para pagamento parcelado de recisórias. É uma situação extraordinaríssima. Não é a regra. O anônimo, o anônimo tem que saber disso. Mas, o que eu posso dizer aqui dentro da minha esfera de atribuição, sem entrar no que seria a competência de apuração da Ordem dos Advogados do Brasil, é de que ela deve procurar sempre um advogado ou uma advogada da sua confiança. Não deve procurar um advogado ou utilizar o advogado que a empresa indicou, entre aspas. até porque fica, às vezes, a empresa indica, olha, vai até o sindicato e o que lá tem advogado. Eu não sei se foi esse o caso do anônimo, anônima, não está aparecendo o que foi. Até aí, não haveria nada de errado nisso, se é que os telespectadores me entendem. Mas, de toda forma, já que ela está desconfiada, talvez uma segunda opinião sobre esse assunto fosse suficiente para acalmar, digamos assim, a consciência do anônimo ou da anônima. Situação delicadíssima, delicadíssima relatada aí, Machano. Eu acho que das vezes que eu participei do programa, a mais delicada de todas até agora. Bom, tomara que isso tudo se resolva. Mas, doutor Tiago Malman Sussbach, tive um prazer enorme conversar com o senhor e recebê-lo aqui, saber que o senhor agora é presidente da Amatra 4 também. Fico muito feliz com isso. Volto sempre, as portas estão sempre abertas aqui para o senhor vir aqui e prestar esses esclarecimentos que eu presto hoje. Muito obrigado. Só fica nos devendo aqui um toque de bateria, porque o doutor Tiago é baterista de um conjunto formato de doutor Luiz, é isso? Tá bom, então. Muito obrigado, doutor. Volto sempre. Machado, muito obrigado. Nós temos uma banda assim, chamada Os Trabalhistas. A gente se apresenta atualmente aí. Nesse período de pandemia, a gente tem feito algumas coisas. É sempre um prazer participar do programa, muito legal, assim, eu gosto bastante dessa atividade. O Machado é um grande amigo que acabei conhecendo nessas andanças todas aí do programa. E que bom poder participar de novo, poder ajudar um pouquinho os telespectadores, poder passar um pouquinho de informações do que é possível passar aos telespectadores. e gostaria de dizer que estamos sempre aqui disponíveis. Quando for preciso, é só o pessoal da TV entrar em contato que nós estaremos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de participar de novo e boa noite a todos. Boa noite, doutor Tiago. Muito obrigado pela sua presença aqui. Lembrando a vocês que amanhã, às 18 horas, eu estaria de volta. Amanhã, quarta-feira, eu vou tratar de mais uma vez trazer aqui até vocês o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.